Estação TJ informa. O projeto Verde Novo do Poder Judiciário de Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, realizou mais uma ação de plantio e distribuição de mudas. Dessa vez, foi a nascente do córrego da Prainha, no bairro Concil, que recebeu o plantio de 100 mudas e outras 250 distribuídas gratuitamente aos moradores da região. A moradora Marlete Oliveira aprovou a iniciativa e garantiu uma muda. Muito boa, né? Meu filho, ele ama a Romã. Então, quando eu fiquei sabendo, eu falei, vou pegar uma muda para andar em casa para ele, né? Dona Nilza Bortoluzzi, que mora há 50 anos às margens da nascente, disse que antigamente os moradores da região comemoravam as fortes chuvas e saíam em busca das pepitas de ouro descobertas pelas enxurradas. Hoje o lugar está abandonado, por isso, ela elogiou o projeto e também garantiu suas mudas. Eu peguei a mora, porque é sempre bom plantar árvore, né? Para sombra, frutífera. A nascente do córrego da Prainha, ao longo do tempo, se transformou em um esgoto a céu aberto e a missão agora é revitalizar o espaço, como pontua a engenheira Rosiane Carnaíba, do Instituto Ação Verde. Além da arborização urbana, trazer embelezamento para o entorno, também vai diminuir o odor, o mau cheiro, quando é lançado o esgoto aqui a céu aberto na nascente do córrego da Prainha. O projeto Verde Novo é uma realização do Poder Judiciário de Mato Grosso, Instituto Ação Verde e parceiros.